Olha essa mesa que interessante Ela é fórmica e aqui também fórmica Como foi feito isso? Não sei Em todos esses anos nessa indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Mas eu achei super interessante Ela está embutida aqui Eu nunca tinha visto isso, para ser bem sincero E não tem emenda o tampo Então é como se fosse cortado isso aqui na CNC e esse outro também Embora não tenha ficado perfeito Mas olha que trabalho As mesinhas todas assim, cada um com um desenho diferente Eu achei um espetáculo Top Olha de baixo Em todos esses anos nessa indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece 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 É a primeira vez que isso me acontece